O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a que a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Essa festa já era celebrada no século XI, se insere no contexto do Advento Natal, unindo a espera messiânica e o retorno glorioso de Cristo com a admirável memória da Mãe. Em tal sentido, este período litúrgico deve ser considerado tempo particularmente oportuno para o culto da Mãe do Senhor. Em Lucas capítulo 1, versículo 26 e 38, quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Celebrar a Imaculada Conceição é fazer jus às palavras do anjo. Alegra-te, cheia de graça. Cheia de graça quer dizer que Deus a graciou plenamente, Por isso, não havia nela lugar para o pecado. Ela é o sim total de Deus. Deus a graciou Maria, nem tanto por ela mesma, mas em vista de todos os seres humanos, ou seja, querendo a graciar o mundo com a encarnação de seu Filho, escolher uma fiel colaboradora, que na sua liberdade poderia ter dito não. Assim, teria privado o mundo inteiro da graça de Deus, que é Jesus Cristo. Sem Ele, o mundo não conheceria a graça da salvação. Por isso, quem valoriza a ação de Deus, realizada na pessoa de seu Filho, não pode ficar indiferente diante daquela que antes foi agraciada e tornou possível essa ação graciosa de Deus. Rezemos pelos enfermos, pelos sofredores e deprimidos deste mundo. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os períodos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto